E o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai ter mais horário de verão a partir deste ano de 2019. Vale dizer pessoal que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já tinha informado que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema do horário de verão. O material vai ser entregue para o presidente Bolsonaro que vai decidir de uma vez por todas em caráter definitivo pela continuidade ou não do horário de verão no país. Mas hoje já foi adiantado que provavelmente realmente não vai ter mais o horário de verão. E a decisão considera dados econômicos e outros fatores sobre picos de consumo de energia. Na prática não está tendo economia nenhuma de energia. E tem outra, prejudica a saúde de muitas pessoas que tem o sono alterado. É pessoal, parece que realmente o horário de verão está com os dias contados. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí sobre o tema. Comenta aí e aproveite também para se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. Inscreve aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho